Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é daquelas de dar água na boca. Muito fácil de fazer, não precisa levar ao forno, não utiliza ovos e é uma sobremesa rápida e deliciosa. Para começar, nós vamos precisar de uma unidade de gelatina sem sabor. O meu pacote tem 12 gramas e nós iremos preparar de acordo com as instruções da embalagem. Iremos colocar 5 colheres de água para hidratar e depois iremos levar ao micro-ondas. Feito isso, em um outro recipiente nós iremos acrescentar uma lata de leite condensado. Em seguida, vamos acrescentar também uma caixa de creme de leite, 200 ml de leite. E vamos acrescentar também 10 colheres de chocolate. Se você quiser, você pode utilizar o achocolatado em pó ao invés do chocolate 50%. Nós vamos misturar muito bem até o chocolate se incorporar com os demais ingredientes. E depois de misturar, nós iremos acrescentar a gelatina sem sabor que nós preparamos antes. Eu já quero saber de qual cidade e de qual estado você está me assistindo para no final desse vídeo eu te mandar um abraço super especial. Feito isso, nós iremos passar a nossa mistura para uma forma que já está untada com óleo ou azeite de oliva. Nós iremos levar à geladeira por aproximadamente 20 minutos. Se você quiser acelerar o processo, você pode levar ao congelador por 10 minutos. E agora nós iremos para a segunda parte da nossa receita. Vamos acrescentar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Agora vem diferente, nós iremos acrescentar 200 ml de leite de coco. Acrescente também 100 gramas de coco ralado e 200 ml de leite. E vamos misturar tudo isso muito bem. Feito isso, você irá preparar outro pacote de gelatina sem sabor conforme as instruções da embalagem. Hidrate e derreta. Eu tenho certeza que você e toda a sua família irão adorar o resultado dessa sobremesa, sem contar que ela fica muito linda e muito saborosa. Feito isso, nós iremos tirar da geladeira a nossa primeira parte do nosso pudim. E vamos passar a espátula dessa maneira nas laterais da assadeira para colocar a outra mistura do pudim. Agora basta acrescentar a mistura do pudim que nós preparamos. Esse é um pudim 2 em um super maravilhoso e super fácil de fazer. Logo depois de acrescentar, leva à geladeira por aproximadamente 2 horas. E o seu pudim 2 em 1 já estará pronto, sem ovos, sem forno, super fácil de fazer. Agora é só desenformar para servir. Experimente você também essa maravilhosa receita na sua casa, eu tenho certeza que você irá amar o sabor. É rápido, fácil e super delicioso. Deixa uma nota aqui embaixo de 0 a 10 para eu saber se você gostou ou não da receita de hoje. Aqui em casa todo mundo ama e irei preparar mais vezes também. Me conta se você sabia que era tão fácil preparar essa sobremesa deliciosa. E olha só que linda que ficou, é de dar água na boca só de olhar. Então é isso meus amigos. Espero de coração que você tenha gostado. Deixe o seu like aqui embaixo, pois isso nos ajuda muito. Aproveita e envia para todos os seus amigos. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!